Música 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 Hello and happy vlogmas Bom dia com mais um vlogmas pra vocês Vídeo todos os dias no mês de dezembro E hoje vamos vlogar um dia Cheio de comidas gostosas Vou a minha feirinha natalina que tem um lugar aqui em Nova York Que se chama Union Square E é cheio de barraquinhas de comida Artesanato, presentinhos E aí hoje eu acordei Numa fome E a gente vai lá ver o que tem de comidas gostosas Antes de tudo já curtam esse vídeo Por favor eu amo saber que vocês estão gostando Deixa aí seu comentário com sugestões, opiniões Ideias pra mais vlogmas Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Me sigam no Instagram Larims e no TikTok Larissa Saliba Eu vou assim igual um urso peludo Com meu casaco Peludo marrom Tá friozinho lá fora Mas vai ser super gostoso Eu tô com o moletom por baixo Vermelho Vocês bem conhecem esse moletom Que é um moletom que eu sempre gosto de viajar Então a gente vai bem quentinho Eu tô até com o cabelo molhado Mas eu tô com preguiça de secar Não repitam esse erro Não sigam essa dica Não é nem dica né É coisa errada que eu tô fazendo Mas preguiça de secar cabelo Então vamos de cabelo molhado mesmo Que eu tô morrendo de fome Passei aqui na frente Dessa loja de CDs E bem na frente Tem vários CDs em promoção Esse daqui estão todos 99 centavos E eu achei um de Natal Aqui tá falando em 99 Mas na caixa fala 99 centavos Aí eu já tô aqui enlouquecida Agora que eu tô com essa Eu falei pra vocês né Que eu tô gostando de escutar CD de novo Eu comprei um tocador de CD E aí eu tô Amei que eu achei esses CDs De um dólar Aí esse aqui do Narcan Cole Tem o do Louis Armstrong E tem um que é de vários cantores E eles tem vários clássicos de Natal Olha quem já tá aqui Cheguei aqui agora Na feirinha E olha só Na entrada Já tem essa lojinha muito fofa Com essas decorações de Natal Olha quantas cores bonitas E aí também tem lookies de flores Mas eu tô achando esse aqui lindo Muito fofo Por onde será que a gente começa? Que são muitas opções Roupinhas de inverno pra cachorro Primeira barraquinha de chocolate quente Outra de chocolate quente Eu já vejo uma coisa que me interessa ali na frente Aquela casinha de coisa de trufa Eu tô numa dúvida cruel Porque tem muita coisa que eu quero E tem coisa que eu nem achei ainda Que eu vi no site que tinha Eu já tô meio assim perdida Esse aqui é aquele macarrão feito dentro do queijo Olha só Eu já sei que eu vou querer um desses De sobremesa Olha ali de Nutella De pistache De creme Primeira escolha Foi esse bal De frango Acho que são repolho, né? Não sei Mas tô bem animada Vamos provar Gente, eu sou viciada Nesse pãozinho Que delícia Primeira comida da Perinha já foi no super acerto Tava perfeito Foi super sucesso Eu acho que eu vou precisar vir aqui vários dias Eu quero provar tudo Tem um milhão de coisas gostosas E eu já achei que eu ia chegar aqui Comendo uns três hoje Mas eu acho que eu não vou dar conta Então agora eu vou escolher Ou um chocolate quente Ou aquela sobremesa doce Mas eu tô dando uma passeada Pra pensar nisso antes de escolher Olha essa passarelinha fofinha Olha esse anjo peludo O amiguinho Muito fofa essa loja também Com coisinha de esquentar a orelha Olha só De todos os animais Acho que é isso que eu vou querer, gente Um chocolate quente com um marshmallow queimadinho Tostado, olha só É o grande momento Preparada estou Gente, não dá pra beber O marshmallow tipo endurece É uma sobremesa Gente, que arraso Vocês não estão entendendo Cada gole que eu dou nisso Fica mais delícia O chocolate quente é bem grosso E é meio amargo Então com marshmallow fica perfeito Pra completar tem um parque de cachorrinhos Aí todo mundo traz cachorrinhos Eles ficam brincando aqui É muito fofo Tem uma fofinha ali Que não quer andar de jeito nenhum Com um pai Mais um perfeito Olhando as decorações de Natal Gente, olha só De pijaminha Eu fui obrigada a pausar a missão Não foi cancelada Foi pausada Porque eu vou precisar voltar aqui Em outra refeição Pra comer mais coisinhas Quem sabe eu chamo alguém, a Bia Alguma amiga pra vir comigo Que aí a gente consegue dividir mais coisas Ou então simplesmente Vou ter que fazer várias passadas por aqui Pra conseguir provar tudo Olha quem tá vindo ali Tá vindo um fofão Cheguei em casa da rua Já troquei minha calça jeans Por uma calça de moletom Pra ficar bem confortável Vou ligar o meu aquecedor Que tá friozinho aqui dentro também Agora eu já estou Cadê? Abrir aqui o computador E vou trabalhar um pouquinho Porque eu tenho um trabalho pra entregar E eu vou aproveitar Que o dia tá bem tranquilo Calma, devagar E vou fazer isso Mas enquanto isso Eu vou abrindo aqui Eu vou também Fazer um chazinho Colocar um daqueles CDs Que eu comprei Com vocês de Natal E Passar a tarde fazendo isso Por umas horinhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passaram algumas horinhas desde a última vez que a gente falou Eu resolvi sair de casa, eu resolvi tomar vergonha na cara E vou arrumar esses meus cílios bagunçados Que já tem uns dias que eu devia ter arrumado Não terminei ainda tudo que eu precisava fazer de trabalho Na verdade é uma coisa que nunca acaba Eu preciso fazer esse trabalho, eu preciso gravar vários conteúdos Preciso editar alguns reels e gravar também Mas tá tudo certo, eu vou tirar um break de umas horinhas Eu vou fazer essas coisas e aí mais tarde eu vou voltar pra casa E trabalhar mais um pouquinho Cheguei em casa já Tô de cílios arrumados propriamente, como eles mereciam estar E dei mais uma trabalhadinha no computador Jantei Na verdade eu só esquentei uma comida que eu tinha na geladeira E aí agora eu quero fazer um chazinho pra deixar preparado pra amanhã gelado Coloquei esse vídeo aqui ó, na televisão Que eu amo colocar vídeo cozy na TV com musiquinha Eu desliguei a música agora só porque o YouTube não permite Que deixa as músicas tocando no fundo Então vamos ali na cozinha Aproveitar pra fazer um chá Desde que eu cheguei Eu não tomo meu mate de todos os dias Que vocês já estão acostumados a me ver tomando E agora que eu tenho um tempinho Eu vou aproveitar pra fazer E eu vou colocar em nada menos Que a jarra que a gente comprou juntos Na Anthropology Lembra dela? Eu tô apaixonada Olha que linda Tinha um tempão que eu queria uma jarra bonita E eu amei muito essa Deixar o mate dar uma tostadinha Com um pouco de água Já tá subindo um cheirinho perfeito Quem gosta de mate sabe bem o que eu tô falando E eu amo que me traz uma memória afetiva do Brasil Não tem né? Brasil, Rio de Janeiro na verdade Sem mate Eu queria muito que essa moda pegasse no Brasil todo Porque em BH, por exemplo, não tem Não se encontra muito em restaurante Pronta pra ir dormir já já E aí hoje eu resolvi fazer um skincare Bom, espero não tá pronunciando errado Mas Dr. Babour Não dá pra fazer uma super resenha Não tendo usado por mais tempo Mas eu já usei hoje o cleanser Sabonete, limpador Enfim Já limpei meu rosto com esse aqui Que se chama Refine RX E aí agora a gente vai passar o creme de colágeno Nas instruções me falaram pra passar ele E depois passar um hidratante em cima Então é isso que a gente vai fazer Peguei um pouco assim no dedo Um cheirinho é bom Me lembra alguma coisa Algum produto de pele que eu já usei antes O cheiro e ontem Não tô lembrando qual é É bem sutil Mas tem um cheirinho Eu tô indo contra a minha própria indicação E ao invés de apertar o creme na pele Eu tô passando assim Mas é que eu tô com sono Então hoje eu tô querendo fazer mais rápido Passar no pescoço Bom, hidratante Eu vou usar o meu serum de sempre da Codaline Porque eles me mandaram esses produtos E eu preciso escolher um outro hidratante Pra passar por cima Então eu vou passar o de sempre Que depois é mais fácil de entender Como tá afetando a minha pele Então esse aqui é o que eu acabei de passar O creme de colágeno Resveratrol da Codaline de sempre Que eu não vivo sem Olha, eu já tô sentindo minha pele bem macia E brilhando Mas passei o creme há muito pouco tempo Então não dá pra gente tirar conclusões ainda Mas a sensação Ao toque tá ótimo Por último Gente, eu tô com um corte no dedo aqui Que eu fiz Já tem quase uma semana Aí o próximo produto é esse aqui, ó É um creme pra olhos E ele é um produto É uma dupla de produtos, na verdade Desse lado aqui É o creme de usar durante o dia E esse aqui durante a noite Então a gente vai passar o da noite Vamos abrir isso Um pouquinho no dedo E eu acho que eu passei muito Vamos ver se a gente passa Isso aqui pelos próximos dias Skincare prontinho Só falta passar hidratante nos lábios E tô pronta pra dormir Eu esqueci de mencionar Mas vocês já devem ter reparado Que eu tô com o olho vermelho Eu não sei porquê Mas eu acho que eu tô com alergia a alguma coisa Porque eu também tô com umas coceiras Na pele E uma vermelhidão Mas eu não faço ideia do que pode ser Essa alergia Espero que passe Nas próximas horas Já tem uns dois dias Que eu tô meio Sentindo que eu tô meio alérgica Bem Tô pronta Pra dormir E eu vou encerrar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um dia de vlog Mas eu amei como sempre Estar com vocês Não se esqueçam de curtir esse vídeo Eu fico muito feliz De gostar que vocês estão sabendo Deixa seu comentário Com opiniões Sugestões O que vocês querem continuar vendo Aqui nos vlogs Mas se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos ainda E ative a notificação Pra vocês ficarem sabendo Toda vez que eu postar vídeo novo Me sigam no Instagram Larims No TikTok Larissa Saliba E Bora dormir E até a próxima Amo vocês Beijo